Criado em 2003 para facilitar o acesso das famílias de baixa renda às políticas públicas, o Cadastro Único é um sistema informatizado que armazena informações de famílias inscritas em programas sociais. No Saiba Mais de hoje, vamos aprender como o Cade Único funciona. Quer saber também? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é Tiago Falcão, Secretário Nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social. Seja bem-vindo! Obrigado pela oportunidade! Para começar, Tiago, vamos entender primeiro um pouquinho o que é o Cadastro Único. Para que ele serve? Bem, o Cadastro Único é a grande porta de entrada dos programas sociais no Brasil hoje. No início dos anos 2000, a gente tinha em torno de 60% da população brasileira que não estava em nenhum registro do governo federal. E uma série de programas sendo lançados querendo alcançar a população de mais baixa renda, mais pobre, mais vulnerável do país. Então, foi necessário todo o esforço de constituição de um cadastro com a parcela da população que ainda não estava nos registros federais. É daí que nasce a necessidade e a construção do Cadastro Único. E, de certa forma, ele serve para mapear a realidade socioeconômica do nosso país. Exatamente. É o grande mapa da população mais pobre, mais vulnerável. Dos mais ricos, a gente já tinha um mapa, seja com o imposto de renda, seja com a carteira de trabalho, seja com as informações relativas a viagens internacionais do passaporte. Mas o governo federal tinha informações estatísticas da população mais pobre, com os dados do IBGE, mas não tinha as informações concretas necessárias para realizar os programas e os serviços direcionados a essa passada população. E é uma responsabilidade compartilhada? Totalmente compartilhada. O governo federal tem, então, a responsabilidade de gerar o sistema, de normatizar todo o processo. A Caixa Econômica Federal é um grande parceiro do governo federal nesse processo ao disponibilizar o sistema. Mas os grandes parceiros são os estados e os municípios. Os estados no processo de capacitação, de apoio aos municípios. E os municípios são os que têm o contato efetivo com o cidadão, coletam as informações, identificam a parcela da população que ainda está excluída, fazem os processos de busca ativa e constroem, então, esse sistema gigantesco. Atualmente, o Cadastro Único tem quantas famílias inscritas? São 27 milhões de famílias inscritas hoje, quase 80 milhões de pessoas, ou seja, 40% da população brasileira tem informações no Cadastro Único hoje. Mais do que isso, informações atualizadas, que o Cadastro não faz o pedido de informação uma única vez. A cada, pelo menos a cada dois anos, as famílias são convocadas e devem comparecer para fazer a sua atualização cadastral, para a gente ter o melhor mapa possível da população brasileira. E quais são as informações, então, reunidas nesse banco de dados do Cadastro Único? São informações de todas as pessoas da família, quem mora junto, quem está no mesmo domicílio, pais, filhos, irmãos, tios agregados que moram no mesmo domicílio. Então, a composição daquele domicílio, a composição daquela família, informações individualizadas a respeito da identificação, então, qual é o número de identificação, qual é o registro, quem são, informações relativas à escolaridade, informações relativas à renda e informações relativas ao próprio domicílio, como é que é aquela casa, como ela se constitui, as características próprias da residência. Bom, vamos começar as participações com a dúvida de uma emissora da Rede Nacional de Rádio, lá de Altamira. Olá a todos do programa Saiba Mais. Me chamo Elenilton Batista, da Rádio Web Nova Independente. Falo de Altamira, no estado do Pará. As minhas perguntas são, quem pode se inscrever no Cadastro Único? E quais são os documentos necessários para fazer o cadastro? Bem, obrigado pela pergunta, eu acho que é uma informação essencial. O público prioritário do cadastro são aquelas famílias que têm renda per capita de até um quarto de salário mínimo, ou seja, você divide a renda de todos os membros da família e compara isso com salário mínimo, então, famílias de baixa renda, com renda per capita abaixo de um quarto de salário mínimo, ou que têm uma renda total até três salários mínimos. Eu digo público prioritário, porque outros programas que utilizam o Cadastro Único podem solicitar que públicos específicos façam a sua inscrição. Então, nós temos algumas pessoas dentro do cadastro que têm renda acima disso. Então, existe a possibilidade da renda acima de três salários mínimos estar participando, né? Não tem problema nenhum. Se a família tiver identificado algum programa social que tenha o Cadastro Único como base, ela pode procurar toda a nossa rede de cadastramento e fazer o seu cadastramento para que ela possa, então, ingressar nesses programas que utilizam o Cadastro. Em relação à documentação básica, o mais importante é que o responsável familiar, que é aquela pessoa que se responsabiliza pelas informações que estão sendo colocadas no Cadastro Único, a gente chama ele de responsável familiar, ele tem que ter, além da identificação básica, o CPF e, preferencialmente, o CPF ou o título de eleitor. Se tiver os dois disponíveis, leve, disponíveis, leve que é melhor que seja assim. Quanto mais documento, melhor para comprovar. Melhor a documentação. Em relação aos demais membros da família, é importante levar algum registro de identificação. Se tiverem CPF, levem o CPF também, que é importante ter a caracterização do CPF, que é o número federal, e, além disso, informações relativas ao local do domicílio e a constituição da sua renda. Se tiver a carteira de trabalho, leve a carteira de trabalho, mas não é obrigatório. Se tiver o registro de algum comprovante de residência, leve o comprovante de residência, apesar de não ser obrigatório. Mas quanto mais documentação tiver, melhor para a gente ter um cadastro mais completo. Na questão da documentação, em caso de indígenas, eles também têm que levar uma documentação específica? É, os indígenas têm um registro específico, dado pela FUNAI, que eles podem utilizar como base do cadastro único. Então, não existe problema em relação a isso. E mesmo aquela pessoa que não tem a documentação ou não tem o CPF, pode procurar o cadastro único, ter as informações básicas registradas e vai ter um período para poder complementar isso mais à frente. A própria rede de assistência, que é a grande responsável pelo cadastro único, vai ajudar esta família a procurar a sua documentação e, portanto, ajudá-la a se inserir dentro das ações sociais. Você falou aqui do responsável pela unidade familiar. Qual que é o perfil dele? Na grande maioria dos casos, são mulheres. Então, o cadastro único tem essa caracterização, onde ou o responsável familiar, na grande maioria dos casos, são mulheres, e são, então, as mulheres que levam a informação e que têm a responsabilidade pela informação que está sendo colocada no cadastro. Por isso, a classificação de responsável familiar. E tem uma idade, né, também mínima. É, a idade mínima são 16 anos, dado o nível de responsabilidade que essa pessoa tem em relação às informações. Não precisa ser, diferente de outros elementos, a pessoa que recebe mais da família, ou que tem um salário, ou que tem algum rendimento, né, o importante é alguém que se responsabiliza pelos dados que estão sendo colocados ali. A Rafaela Gomes, de São Paulo, capital, nos enviou a seguinte pergunta. Pessoas que moram sozinhas podem ser cadastradas? Sim, pessoas que moram sozinhas podem ser cadastradas sem nenhum problema, chamada família unipessoal. População de rua pode ser cadastrada sem nenhum problema, desde que apresente alguma referência, seja da instituição da assistência social, onde ela está vinculada, mas pode ser também a igreja de quem recebe assistência, enfim. Tem que ter alguma referência de endereço, né, para que a gente possa localizar essa pessoa em caso de necessidade. Mas o cadastro foi adaptado para atender a todas as formas e organizações de família que o país tem hoje. A gente está falando aqui de cadastro, né? Como se cadastrar, em que posto? Existe a possibilidade, talvez, de um cadastramento domiciliar? Sim, muitos municípios realizam a entrevista domiciliar, vão até as casas e fazem a coleta da informação no domicílio. Não existe nenhum problema em relação a isso. A grande maioria dos municípios tem as suas áreas de cadastramento, normalmente no centro de referência da assistência social, ou áreas, estantes, estandes próprios de cadastramento, distribuídos nas mais diversas áreas do município. Até mesmo as secretarias municipais podem estar fazendo esse atendimento. A própria Secretaria Municipal de Assistência Social em muitos municípios faz esse atendimento. Lembrando que o acesso aos benefícios não é dado de forma imediata, né? Tem gente que vai lá, faz o cadastro e já pensa que pode ter acesso aos benefícios. Tem um período de averiguação. Isso é muito importante. As informações do cadastro único, elas são todas autodeclaradas. E não podia ser diferente, dada a dificuldade que essas famílias têm de comprovar, principalmente, os seus rendimentos. Então, se a gente exigir esse comprovante de rendimento, muitas famílias seriam excluídas dos programas sociais por conta disso. Então, o cadastro tem o princípio da autodeclaração. Isso não quer dizer que essas informações não são checadas. Muito pelo contrário. O fato de ser autodeclarado nos traz, e traz para o governo federal principalmente, a responsabilidade de checagem dessas informações. E aí a gente faz uma série de batimentos dessa informação com outros registros administrativos. Benefícios previdenciários, mercado de trabalho, informações relativas a emprego, ou são ou não servidores públicos. Enfim, a gente faz uma série de cruzamentos de dados. Bom, e você também frisou aqui a importância da atualização, manter o cadastro atualizado. O que acontece se não atualizar aqueles dois anos que você falou no mínimo? A família deve procurar fazer a atualização cadastral sempre que tiver alguma alteração na composição da família, ou que ela mudar de endereço, ou que a criança mudar de escola, ou se tiver alterações nos seus rendimentos. Então, ela tem que procurar o cadastro único a qualquer momento. Se durante dois anos não tiver nenhuma alteração nesses elementos, mesmo assim a família tem que procurar o cadastro único e confirmar as informações que foram declaradas dois anos antes. Com isso, a gente consegue ter um mapeamento atualizado das famílias e consegue fazer com que os programas funcionem melhor. Se as famílias não atualizarem o cadastro até dois anos, elas são convocadas e não sendo convocadas, elas podem ser excluídas dos programas sociais que utilizam o cadastro como base. Sena Madureira, no Acre, também quis participar do programa. Vamos conferir. Eu sou o Aldejane Pinto, da rádio Dimensão FM, no Acre. Gostaria de saber se o cadastro único dá acesso a que tipos de programas e benefícios? Bem, são hoje mais de 20 programas federais que utilizam o cadastro único como base. Vou citar só os principais, que são o programa Bolsa Família, que foi o programa original do cadastro único, mas hoje o cadastro vale muito mais do que isso. Vale também para o benefício de prestação continuada, que atende 4 milhões e 400 mil famílias no país, atende a tarifa social de energia, que atende em torno de 8 milhões de famílias com a tarifa social de energia, aos programas de habitação, como Minha Casa Minha Vida, a Identidade Jovem, a Identidade do Idoso, enfim, são dezenas de programas. Quem tiver mais interesse de conhecer os programas que têm o cadastro único como base, pode procurar no site do Ministério do Desenvolvimento Social, com o endereço que aparece aí na tela de vocês. Não dá para a gente falar de todos os programas sociais aqui, mas é importante fazer um alerta que os beneficiários do BPC têm até dezembro de 2018 para fazer a inscrição no cadastro único, né? Isso. Obrigado pela oportunidade de falar. Você, beneficiário do benefício de prestação continuada, procure, e que não tenha ainda a sua informação no cadastro único atualizada, procure o cadastro único, faça a atualização do cadastro, porque ao final do ano nós teremos todo, desencadearemos todo um processo de revisão dos benefícios de prestação continuada, utilizando o cadastro único como base. Para a gente encerrar também, é importante lembrar do reajuste no Bolsa Família. Exato. A partir de julho de 2018, nós teremos mais um reajuste do programa Bolsa Família, onde as 14 milhões de famílias que são beneficiárias do programa, terão o seu benefício adicionado em alguma coisa aproximadamente de 5%. Então, o benefício médio hoje é de R$ 178, o benefício médio do programa deve alcançar os R$ 188, R$ 189. Tiago, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição de vocês. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto